Tá acontecendo agora, ó, russo contra russa, é uma reviravolta histórica. É urgente, a Rússia tá sendo alvo nesse momento de uma tentativa de golpe de Estado que ameaça colocar fim ao regime Putin e você precisa entender o que que tá acontecendo. Esse aqui é o Yevgeny Prigozhin, um cara que já foi cozinheiro particular do próprio Putin e que hoje lidera o chamado Grupo Wagner, que é um exército de mercenários que até pouco tempo tava lutando do lado da Rússia. Já não é de hoje que esse cara faz graves acusações ao ministro da defesa russa. Prigozhin basicamente acusa ele de ser responsável pela morte de vários dos seus homens. Só que agora a situação ficou muito mais grave. Eles se desentenderam e o Grupo Wagner se voltou contra a própria Rússia. E agora, no início desse sábado, vários russos estão assustados registrando a invasão do Grupo Wagner na cidade de Vostok. Eles já cercaram prédios do governo e tem tanque andando na rua no meio dos moradores. E a coisa pode piorar muito porque eles estão seguindo em direção ao Kremlin em Moscou, na capital. O vice-chefe de Estado russo já publicou um vídeo literalmente implorando pra que o Grupo Wagner parasse. O Putin tá chamando de punhalada pelas costas e disse que todos os envolvidos serão punidos. Só que o Prigozhin segue em frente com 25 mil homens dizendo que vão destruir qualquer um que entrar no seu caminho. Ele revelou, inclusive, que o ministro da defesa russo ordenou esconder 2 mil corpos dos seus homens pra esconder o verdadeiro número de mortos da Rússia. O Putin já mobilizou suas tropas e a gente pode estar prestes a ver uma guerra civil. Pelos números, é praticamente impossível que o regime caia. Mas isso representa uma reviravolta histórica na situação da Ucrânia. Já que pra Rússia é gravíssimo ter que lidar com um exército de 25 mil homens nesse momento. Novas informações estão chegando a todo momento, então é importantíssimo que você curta esse vídeo e siga o perfil pra continuar se mantendo atualizado nesse momento histórico que vai afetar o mundo inteiro.